De lã, de roubo é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha De tos, de rã é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha Gostou, parceiro? Essa é chique, dá pra levar aí? Demais, então vamos cantar ela, vai Arrocha, 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 arrocha Vem, 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 vem Eu vim lá do sertão, em cima da jardineira Veio eu e a bicicleta pra nós cair na zoeira Ela é importada pela do Paraguai Instalei uma buzina, eu aperto faz o ai, o ai, o ai, o ai Instalei uma buzina, eu aperto faz o ai De lã, de roubo é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha De dó, de rã é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha A bike é muito massa, é personalizada Estarei uma garupeira pra levar a mulherada Aqui o trem é bruto, o sistema é diferente Na pegada do arrocha, a mulherada vem com a gente Vem, 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 vem Na pegada do arrocha, a mulherada vem com a gente Vem, vem, vem Vem, 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 vem De lã, de roubo é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha De dó, de rã é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha De lã, de roubo é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver rastar as mina na minha bicicletinha De dó, de rã é fácil, de cámaro é fichinha Quero ver arrastar as mina na minha bicicletinha Arrocha, arrocha, arrocha Mas o Moreira vê que tem